E cá está nozes de novo pra mais um episódiozinho aí de BTS Memes BR De Realidade vs Expectativa A gente viu no último vídeo o que foi aquela Realidade vs Expectativa da Branca de Neve do Taytay, não é mesmo? E também finalizamos esse vídeo como? Você vai saber já já Oi, oi, eu sou o Vini, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Amor de Meninos Trazendo hoje a continuação ali de BTS Memes BR BTS Memes BR Nossa, deu uma embolada no final ali que eu não sei nem o que eu estava falando Mas do canal Universo K-Pop que a gente sempre traz aqui às 21 horas E finalizamos esse vídeo como? A primeira parte a gente finalizou com a tocada na nossa testa assim Sem mais nem menos, sem nem pagar um cafezinho assim antes pra gente tomar juntinho pra se conhecer melhor Com a tocada do Jay na nossa face, entendeu? Nossa, foi um impacto assim que eu fiquei até bem desnorteado Então, gente, se você não viu ainda a parte 1, convido vocês a assistirem a parte 1 Se você quiser assistir a parte 1 agora, vocês podem assistir Aí depois você volta aqui e continua a parte 2 Mas vocês que escolhem, tá bom? Então se você curte vídeo aí de memes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal E ativa os sininhos aí pra receber notificações de vídeos futuros E também colocando aquela meta de like de 400 likes E colocando essa meta, eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo, batendo essa meta no caso E também ajuda na divulgação do vídeo pra muito mais pessoas aqui no YouTube, tá bom? Agora bora lá entender, gente, o que vocês ainda não viram? O tuco, que o Jimin, eu até falei Jin, mas é o Jimin que deu o tuco na nossa cara E é isso daí, gente, o canal que eu tô falando pra vocês do Universo K-Pop Que é um canal maravilhoso, se você ainda não é inscrito, se inscrevam aí Que eles estão prestes a bater 60 mil, igual a gente bateu aqui no canal E eu esqueci de agradecer, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram aqui E faz parte da nossa família, amo todos Cada um de vocês tem um cantinho aqui no meu coração E saibam que, olha, vocês fazem a diferença na minha vida e na vida do Tucci Vocês não tem noção, tá bom? Então, muito obrigado, amo vocês e é isso Obrigado pelos 60 mil E rumo agora aos 70, 80, 90 e 100 pra gente receber nossa plaquinha E eu mostrar aqui pra vocês, não é mesmo? É isso aí mesmo Então vou ajudar eles também a bater 60 mil Porque eles fazem um trabalho maravilhoso aí Que é esses vídeos de memes Deixa o likezinho, ativa aqui os sininhos Se inscrevam primeiro, né, pra poder ativar os sininhos E bora agora assistir Olha a tocada que o Gideon deu na nossa cara Olha o demônio Corre É o diabo Meu amor, correr? Correr não, eu fico Com esses daqui Ah, gata, eu viro um também, junto com eles Só o Han Tem Han dando A cavalo E o Jimin imitando ele Só que com bicicleta Oh Do nada Vai Não tô brincando Não tô brincando Não tô brincando A primeira vez que eu te brinchei Eu sou fumaça Céu da cidade de Neon Joguei em teus braços Eu não tava esperando por isso não Eu achei que ele ia engasgar com a fumaça Gente, mas do nada o Jimin brotou só pra engolir O topo que engolir a cabeça do Jungkook todo Gente, o Tae Han gravando Foco que o Tae Han aqui embaixo O Tae Han que tá gravando E do nada Acontece isso E o J-Hope eu acho de fundo cantando Ó Não tô brincando Não tô brincando A primeira vez que eu te brinchei Céu da cidade de Neon Joguei em teus braços Comentos engraçados no show online do BTS Que você precisa ver Quem que essa ridícula tá achando pra ficar me olhando Eu Gente, o J-Hope Ele tem uma coisa Ele é engraçado Debochado Carinhoso Apaixonado Tudo Entendeu? Tudo É mil e uma utilidade É mil e uma sentimentos Numa pessoa só Eu literalmente não sei o que deu no Jimin Para ele ter feito isso Não Não Eu não vi isso Meu Deus Ele entuchou o microfone na boca de ba... De mi... Você errou A boca que canta é a de cima Aí de baixo faz outro som Entendeu? É uma som da motoca velha Não Sente-se Mas ele entolocou Ele entolocou o microfone tão forte Que até o... Não conhece o BTS? É gente Isso aí Ele tem que ter feito isso Sai daqui assombração É igual eu e minha irmã de madrugada Um vai na cozinha e o outro vai de vagasice Quem nunca né gente? Quem tem irmão mais novo ou mais velho Sempre faz isso Vai de vagasice na pontinha do pé Gostou que o caralho Aí a pessoa... Aí a pessoa... A alma da minha irmã sai por aí andando E aí eu fico rindo Eu hoje estava frio Eu hoje estava frio Eu hoje estava frio Sempre pensa num desastre Entendeu? Num desastre que pode acontecer Que aí você fica sério Você até chora Entendeu? Um ente icônicos de Kinnanjoon Cagou Você pode ter certeza Que não é esse Desceu Ah meu amor Mas desceu a diarreia Ele até sentou de novo Falou... Opa! Escorregou o negócio pelas minhas pernas Quê? A gente sabe que o Nã Tem assim um dote especial Que é de quebrar as coisas Não é mesmo? Hahahaha Facil Chegou Iconic Cograma O tempo Cograma Porque o tempo Já se está Cograma O tempo Que... Com licença Agora vou passar a fazer Isso é uma coca Tema Com licença Não mudou Para eu Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Gente, a gatinha manhosa tá só nos berros. Não gatinha não, oncinha manhosa. Vazou eu cantando no canal. Isso parece que tá matando um cachorro. Eu nunca cantaria. Vamos lá. 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 Tá uma delícia. Vamos lá. 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 Vamos lá.